Vamos ver agora, é um Tape Deck Techniques, é um modelo 614, muito requisitado no meio porque é um aparelho bem diferenciado, tanto na sua estética, um aparelho muitíssimo bonito, todo preto, os VUs são muito clássicos, um aparelho nesse caso aqui, um gabinete dele muito bonito, a gente vê gabinete de madeira, muitíssimo bem conservado, difícil achar tão bonito assim, esse aparelho tem algumas características muito interessantes ali nos controles normais, mas todo o seu teclado aqui é hidráulico, ele é totalmente macio na sua volta, a gente vai ver aqui, ele sempre sobe suavemente, todas as teclas, a gente vê que a gente pega a pausa, todas as teclas são muito suaves, não dá aqueles estalos, a tampa, a gente vai ver que não tem empenamento, a tampa está bem inteira mesmo, o acrílico está perfeito aqui, então a gente vê, serigrafia excelente, os teclados estão muito brilhantes, muito bonitos, a gente vai ver que tem um contador também, o acrílico está em excelentes condições, todas as teclas presentes e perfeitas, toda a serigrafia perfeita, a gente vê os famosos VUs, porque eles são grandes, mas muito discretos, eles são bem clássicos mesmo, os ponteiros bem finos, muito bonito, aparelho muito legal mesmo, a gente vai virar um pouquinho e mostrar a traseira dele, a gente vê o gabinete de madeira, todo intacto, muito bonito, tem a etiqueta de identificação, ele tem comutador de 110 e 220 volts e todas as saídas RCA, em condições, uma entrada e saída DIN e um cabo de força original, a gente vê as quinas do aparelho, aparelho, ele não tem defeito, não tem arranhado, não tem desgaste, o aparelho está praticamente novo, você está procurando um tape deck de qualidade, todas as teclas estão muito lindas mesmo, muito lindas, os botões, o aparelho está bacana, a gente vai fazer então um teste de gravação, para a gente ver que ele está bacana, liguei, já acendeu os dois LEDs, a gente vê que estão com as luzes funcionando, eu vou abrir aqui, vamos filmar aqui a cabeça, para a gente ver um mecanismo que está excelente, está muito bom, muito preservado, um aparelho tão antigo assim, muito bacana, vamos pôr uma fita de teste, uma fita que eu uso várias vezes, tem música gravada aí já por baixo, a gente vai zerar o contador e nós vamos então preparar a gravação, eu vou colocar aqui um FM aí, e a gente vai fazer o que, pausa, né, preparação, rec play, a gente já vê que o LED, né, de gravação acendeu, e os dois VUs estão funcionando já, marcando a gravação, a fita não está em movimento ainda, né, a gente só está fazendo as reguláveis aqui, eu vou soltar então, a gravação, né, soltei, a gente já vê a fita em movimento, os VUs em movimento, então a gente está fazendo uma gravação, né, os dois canais trabalhando aí, a gente vai deixar ele contar até 10, que é o suficiente, para a gente ver que o equipamento está funcionando perfeitamente, enquanto isso a gente vai vendo mais uma vez o gabinete, né, o aparelho é lindíssimo, o aparelho é de uma beleza impressionante, né, ele chama a atenção mesmo, no meio de outros equipamentos, ele se destaca, então a gente já foi até 13 aqui, nós vamos dar a pausa, vamos dar o stop, as teclas sobem, soltei a pausa, nós vamos voltar, a gente já vai ver que a fita volta muito bem também, contador funcionando, ó, voltou até além, mas é bom porque nós vamos testar o avanço também, pronto, vocês viram avanço, o retrocesso funcionando, eu vou pôr o deck para funcionar, está a música de baixo, vou mudar o seletor, pronto, a gente já está ouvindo aqui, a gravação é perfeita, viu, gente, canal A, direito, canal esquerdo, ó, ponteiro de gravação, perfeito, quando chegar no 3 ali, ó, no contador, ele vai parar, claro, que acaba a gravação, né, a potência de gravação dele é excelente, acabou, então a gente vê a potência de gravação excelente, eu vou voltar um pouquinho mais, até o início aqui, ó, vamos ouvir a gravação que fez esse aparelho, é de uma limpeza, é de uma perfeição impressionante, a captação dele é demais, olha, realmente ele tem uma capacidade de gravação impressionante, né, e a gente viu aqui uma coisa interessante também, que é assim, ó, é, todas as teclas funcionando, né, não tem que trocar borrachinha, ele vai para frente, ele vai para trás, ele toca, ele grava, ele reproduz, o aparelho está todinho funcional, você está procurando uma aparelho em perfeitas condições, você encontrou, ele é um tape deck 614 black da Tecnix, parabéns para quem puder adquirir uma maravilha dessa aqui, ó.